Você entendeu aquela cena da perseguição de carros invertida em Tenet? Como o Sator roubou o algoritmo sem criar um paradoxo? Sator usou a pinça temporal para conseguir ser bem sucedido ali, mas isso tornou a cena bem confusa. Mas eu assisti essa perseguição várias vezes para tentar explicar para vocês. Esse é o canal Breaking Nerd tentando explicar para você novamente o inexplicável. Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e se curte esse tipo de conteúdo, compartilha com quem não entendeu essa cena. Vamos definir um ponto de partida aqui. O ponto de partida é quando o protagonista e Neil fecham o caminhão que estava transportando o algoritmo e roubam o artefato. Em paralelo está rolando aquela cena em que Sator agride Cat. Após a agressão, não é mostrado, mas o Sator invertido leva Cat, não invertida. Em direção aonde está o protagonista e Neil. Um Sator não invertido ainda continua no local. Então eles se encontram na rodovia. O protagonista e Neil estão na BMW e o Sator invertido no Audi. E ele ameaçando Cat para que o protagonista entregue o algoritmo. Ali eles avistam mais um carro invertido, um carro cinza, onde está o protagonista invertido. O carro descapota, vamos dizer assim, né? E ele se coloca entre os dois carros. Neste momento, temos um ponto chave. Aqui o protagonista remessa a maleta laranja para Sator e joga o algoritmo no carro cinza. Depois, vamos voltar nesse momento, pois ele é a chave da pinça temporal executada por Sator. Prosseguindo a cena, Sator abandona Cat no Audi e o protagonista consegue salvá-la. Sator percebe que não havia nada na maleta laranja e joga ela fora. Logo em seguida, rola o tiroteio com os capangas de Sator. E o protagonista e Cat são capturados pelo Sator invertido e seus homens. Aí rola a cena do interrogatório, onde o Sator pergunta ao protagonista onde ele escondeu o algoritmo. E o protagonista mente, dizendo que ficou no BMW. Aí vem o Sator não invertido, que estava aguardando desde o início ali naquele local, como falamos antes. E questiona, novamente, onde o protagonista escondeu o algoritmo. Aí chegam Neil e Ives. E o Sator se inverte para poder fugir. Esse é o Sator invertido que narramos até agora. Esse é o ponto inicial dele. O protagonista também se inverte para tentar perseguir Sator. Aí a perspectiva muda. O protagonista coloca um rastreador na maleta laranja para poder seguir o Sator. Sator invertido vai até a BMW na cena do tiroteio para procurar o algoritmo. Mas percebe que o protagonista mentiu para ele. Então ele segue ao encontro do protagonista não invertido que havia acabado de roubar o algoritmo. Porém, nessa perspectiva entendemos o que realmente ocorreu. O Sator invertido, na verdade, percebeu que o algoritmo foi jogado no carro cinza. Ele bate no carro do protagonista, que capota. Sator vai até o carro e avisa o protagonista que viu tudo. Que viu toda a troca. E põe fogo no carro. Ou melhor, congela o carro. Em seguida, ele avisa um capanga que o algoritmo sempre esteve no carro cinza. E fala para o capanga pegar. Essa cena não é mostrada, mas ela ocorre antes do protagonista partir em busca de Sator. E é ali que o Sator rouba o algoritmo com a informação obtida através da inversão. Através da pinça temporal. A partir daí, Sator provavelmente se inverteu ainda mais e foi para o iate no Vietnã. Que é a cena final do filme, a cena final do Sator. Enquanto o protagonista, Neil e Cat, continuaram invertidos até o aeroporto de Oslo. Para que Cat se recuperasse do tiro invertido. Ou seja, todos eles voltaram no tempo para a missão final em Stalks 12. Como é que o Nolan pensa essas coisas, hein? Espero que tenham entendido. Tem mais vídeos de Tenet no canal. Se tiverem interesse, vou colocá-los na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!